Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial e gloriosa neste dia tão lindo e abençoado por Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração neste dia. Fique comigo até o final deste momento de fé, porque Deus reservou algo muito importante para falar ao seu coração. Alegre-se, inicie este dia de cabeça erguida, pés firmados na rocha, mãos abençoadas, cabeça ungida e a fé no coração firmada em Deus. Deus lhe dá uma oportunidade de recomeçar em sua presença, de iniciar um dia profetizando vitória. Lembre-se que as nossas palavras têm poder, tanto o que falamos como também o que escrevemos. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero lançar um convite todo especial a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim, você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, Deus fará coisas grandes na sua vida que resultará em vitórias em o nome do Deus da Bíblia. Nos ajude a bater a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal. Convide muitas pessoas a se inscrever e Deus há de lhe abençoar em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 15, versos 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem morará no seu santo monte? Quem há de herdar a vida eterna? Quem há de ser vitorioso na eternidade? Aquele que anda em sinceridade. Aquele que pratica a justiça. Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Aquele que faz as coisas corretas, com sinceridade. Obediência a Deus. Fidelidade a Deus. Quantas vezes muitos querem receber a bênção, mas não querem obedecer a Deus. Querem ser vitoriosos, mas não querem obedecer a Deus. Através desta palavra, o Senhor está nos ensinando que nós precisamos praticar o amor, a fé e a justiça. Temos que ser justos. Temos que ser o exemplo dos fiéis. Se apegar a Deus. Buscar a presença de Deus. Servir a Ele em espírito e em verdade. Este sim é o verdadeiro cidadão dos céus. Aquele que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Que não difama, que não calunie a vida do seu próximo. A Bíblia nos ensina a orar por todos aqueles que estão em nossa volta. Até mesmo pelos que nos perseguem. que sejamos que sejamos fiéis a Deus em tudo. Mesmo que as pessoas ajam com injustiça contra nós. Tem vidas que estão sendo alcançadas agora por este momento de fé e estão sendo injustiçadas. Deus me fala ao meu coração e manda lhe dizer estão te humilhando, estão te pisando, estão maltratando você com palavras e com atitudes. Injustiças estão acontecendo contra a sua vida. Mas Deus vai entrar com justiça nesta causa. Deus vai entrar com providência. Confia no Senhor. Erga a tua cabeça. Prossiga avante. Não desista de lutar. Não desista de lutar. Continue orando mesmo que nada esteja acontecendo. Continue clamando mesmo que resposta não venha. porque no silêncio Deus está trabalhando também. O silêncio de Deus não é sinal de que ele te abandonou de que ele te esqueceu de que ele virou as costas para você. Não. Silêncio de Deus é ele estar trabalhando em seu favor. Te prepare para viver milagres. Te prepare para testemunhar milagres. Tem coisas grandes acontecendo. Deus está trabalhando no oculto para lhe dar vitória. Deus está trabalhando de uma forma inexplicável. Esta tempestade que se levantou contra a tua vida está com o tempo determinado para acabar. Eu vejo Deus abatendo o gigante. Eu vejo Deus cortando os laços para lhe abençoar e dar a vitória. Quando você chegar no trabalho você vai sentir a diferença. Deus vai calar o brado do leão que tem cercado a sua vida. Deus vai acalmar este vento forte que tem sido soprado contra a tua estrutura emocional e espiritual. Deus está cortando os laços para te abençoar, para te dar vitória. Erga a tua cabeça. Vitória certa em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai. Aqui estamos mais uma vez diante da tua presença neste dia. Eu apresento a ti, ó Deus, todos esses pedidos de oração. Calmos-as na justiça. Senhor, estas vidas que estão no leito dos hospitais agora. Visita com teu poder. Vai dando saúde. Vai restaurando a saúde. Arrancando as enfermidades pela raiz. Meu Deus, visita os presídios, as penitenciárias. Liberta, ó Pai, estes homens, estas mulheres. Perdoa-os. Dá uma oportunidade de um novo recomeço na tua presença. Que aqueles que praticaram o mal venham abandonar o mal, abandonar o erro, abandonar o pecado e se voltar para a tua presença. Eu intercedo por esta mãe que está clamando pelo filho que está no presídio. Eu intercedo agora por este homem que está clamando pelos parentes, familiares que sofreram um acidente e estão hospitalizados. Eu intercedo agora por esta jovem que está se isolando, está enfrentando uma depressão que tenta sufocá-la. Eu repreendo agora em o nome do Senhor Jesus. Que a tua presença venha trazer alegria, graça, paz, renovo, presença de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém. Amém. Amém.